igualmente eu vim falando pra vocês pessoal mostrei um pouquinho inclusive eu tinha que falar dessa bebida aqui ó vim de jotobá do cerrado ela é um vim que o pessoal hoje está usando muito bebê antes do almoço uma dozinha antes da janta antes do café uma dozinha e você pode beber também naturalmente com vinho normal para render um vinho caro conforme a região um litro chega até 200 reais um litro esse vinho aqui esse aqui é o vinho da madeira mesmo o líquido da madeira coisa linda deixa o ser ó deixa a mulher também ó bem potente mesmo viu que momento você já está seguindo o vídeo eu dei só uma paradinha aqui para falar sobre o vinho o pessoal pediu a gente não deixe de não fazer esses desejos está quase no ponto já a costela frita mais deliciosa que vocês vão fazer na casa sua vai ser essa aqui que eu estou ensinando para vocês aí ó vocês já lembram que eu usei o limão o limão é agosto não tem quantidade de limão não tem quantidade você pega uma costelinha dessa você ver olha você ver como é que ela fica crocante olha você vê como é que ela vai eu vou chegar de perto pra vocês verem licença viu gente dá licença óbvio você ver como é que ela fica crocante ela fica vermelhada ali elas que ela quer já tá cozida cada uma pré fritada tá cozida já isso aqui é interessante demais porque em questão do gosto do paladar ela ia aqui é o boi berrano sabe pessoal é o boi berrano mesmo ainda mais aí você tomando aí o vinho da vida o vinho da virilidade você passa a ser outra pessoa e sem contar e sem contar galera que limpam seu organismo da foto é uma coisa que eu tenho que deixar aqui de aparência com um vinho e um ar e aí eu assisti aqui que eu vou seguir em cima do rio é pra você ver qual a diferença que tem do rio de um vinho que aqui que eu caí de um vinho de uva O que eu não sei que nem a casca cozida não esse aqui sai da madeira mesmo isso aqui ó, para homens e mulheres, diabetes, colesterol, tem mais de 200 tipos de doença, Sara sem contar, que limpa seu organismo, dá ânimo, adrenalidade, você está uma pessoa assim, desanimado sem contar que tem álcool, um álcool saboroso, um paladar delicioso aqui é como você bebendo esse vinho do Jotobá, é quase, é quase a mesma coisa se estivesse dentro do cerne da madeira, você entendeu? você fecha o olho assim ó, você fica com o coiro que está no meio da madeira, junto com a bebida lá você quer ver bom mesmo, você compra um litro de vinho normal, você põe um litro de vinho, um meio litro desse oh menino, você não bebe não, você derrama no live, isso aqui é viciante, é remédio mas é viciante, deixa eu guardar, então eu bebo tudo espera aí, vou guardar, porque se você ficar no gosto, pessoal você bebe tudinho, 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 e é caro, e é caro caríssimo, 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 mas também é um vinho hoje, que é muito consumido, o padre, as igrejas compram para revender O vinho não bebe O padre não bebe vinho Esse vinho aqui Qualquer pessoa pode beber Porque esse vinho aqui não foi feito pela mão de um não Cocopinga Derreteu o cano não Isso aqui é a natureza É a mesma coisa que estivesse dentro da barriga da árvore Vamos trazer você para o outro vídeo E já pedi você que se inscreve no canal Beleza? Vamos para o outro vídeo então Não dá segredo então aí Beleza? Olha para você ver pessoal Finalizando aí O procedimento aí Fica desse jeito aí Está vendo? Fica delicioso Delicioso Aqui já está no ponto Aqui agora você já pode servir Já pode servir Que já está pronto já Não precisa fritar mais que isso Ficou aí prontinho Espero pessoal Que esses vídeos meus de culinária Nós todos Com muita saúde Estamos juntos aí Mais um abraço a vocês Se inscreve no canal Se não for possível Beleza? Fica com Deus e te amo Fica com Deus e te amo E aí